O Jonga faz muito isso, ele vai lá pra BH, aí tá... Porra, ele com o Drizzi lá, você viu? Não, o César mandava rimo, o Jonga assim, ó. Aí o Drizzi fazia qualquer rimo, o Jonga, nossa senhora, melhor MC do Brasil. Deus! E aí, e o público via o Jonga animando, nossa, o público ia junto do Jonga. E eu fico tipo assim, porra, Jonga, eu entendo a sua quebrada e tal, a sua cidade, mas... Você é o Jonga, Lec. Tá entendendo? Tipo, você é o Jonga, você é o maior rapper atual do país, Lec. Você é o maior, você é o melhor, você é o que dá os papos mais maneiros. Você não pode gritar só pra um, tá ligado? Tava visivelmente, tá ligado? Porra, você não pode gritar só pra um, mano. Quando o Drizzi mandou da Mafia Azul e da Loucura... Eu mesmo nem entendi. Eu não sou de BH, eu nem entendi. Eu fiquei tipo, o quê? E o público na loucura, eu fiquei... E eu já acho antiético, porque o bagulho é em BH, e você que é de BH chega lá e só manda uma rima de BH? Safado. Eu fui um pouco safo, tá ligado? Eu, antes de batalhar, tinha trombado no dia anterior uns MC de lá, já falei, Lec, qual é o nome dos bagulhos aqui? Aí os caras, ó, tem uma lagoa que só tem capivara, chama Pampulha. Eu falei, beleza, eu até usei no verso. Falei, pá, Pampulha. Vou chutar sua bunda direto pra Pampulha. Aí o bagulho, você trundou. Falei, beleza, de BH, os caras saíram que é Pampulha. Cheguei lá, qual é o nome dos bairros? O cara, tem uma praça, acho que é Praça da Sé. Praça da Sete, uma bagulho assim. É a Praça da Sé, tem isso e aquilo. Falei, ah, beleza. Já entrei entendendo um pouquinho. Agora, se o cara não faz isso, chega lá, mano. Os mineiros vão só nos refrens de BH. Você toma na bunda uma atrás da outra. Teve um que mandou, acho que pro Nicolas, que era igrejinha, igreja? Sei lá, qual é isso? Ah, tem uma batalha do Castelinho, acho, da igrejinha, sei lá. Não sei, é tipo, não sei se é puteiro, essas coisas, tá ligado? Falou pro Nicolas, é, vou mesmo. Ele não sabia o que era e era tipo puteiro, tá ligado? Tá ligado? Os caras usam, né? A referência do bagulho com o cara, você fica meio, tipo, sei lá. Eu entendo também, ninguém vai lá pra perder, né, Lec? Então você vai usar o que você tem na manga. Só que eu entendo os caras usarem, entende? Mas eu fico puto. Eu entendo, mas eu fico puto. Eu fico tipo, porra, Lec, tem 20 mil pessoas aqui que sabem o que isso significa. Eu não, tá ligado? E se fosse pela plateia, o Drisco tinha arregaçado o César, né, Lec? E eu acho que os jurados que são muito conscientes do Nacional levaram isso em consideração. Tipo, pô, usou muita rima local e tal, o cara não tinha tantas chances assim de se defender contra certos argumentos, tá ligado? Eu acho que os caras devem ter levado isso em consideração. Levando em consideração que os jurados são muito bons, mano. Os caras são feras, né, mano? Não, deve ter levado com certeza, porque se só falar... O Drizzy mandou muito, muito bem. Não, o Drizzy é um puta do MCzão, mano. Ele é muito bom mesmo, mano. Ele mandou uma, só que ele falou que ficou chateado, porque ele não respondeu a altura, que foi quando o César mandou uma coisa do cachorro. Você lembra o que ele falou, Fê? Que ele respondeu que era abu? Que ele respondeu uma coisa nada a ver com o rima do César? Aí ele falou, ah, mano, aquela ali... Esse cara não pegou. Não, o que que era? Não foi isso aí correndo. É, eu falo, mas o César mandou uma antes, alguma coisa de cachorro, não lembro. Isso é um pincher, tipo um pincher. É, late muito. E ele respondeu sobre bu. Ele falou, mano, ali eu achei que eu perdi. Porque ele não respondeu o ataque do... Quando você toma um fatality, você não tem que responder melhor, você tem que responder a altura, porque você tem que pensar como se fosse um medidor de grito. Quando você toma um fatality, Lec, você tá muito desbalanceado. Se você responde a altura, você vai equilibrar o game. Você não vai necessariamente subir até lá, mas você vai descer o cara um pouco.